Fala galerinha do canal KTDARC, estamos aqui para mais um vídeo e é um desafio. Eu vou colocar um gift card se chegarmos a 5 mil inscritos esse ano. Yes! E todos vocês estão convidados a trazer mais pessoas. O vídeo do gift card será colocado quando chegarmos a marca de 5 mil e 7 inscritos. Eu gosto do número 7. E quando chegarmos a esse número, teremos o vídeo especial. Sim, é um vídeo explicando que eu vou fazer um vídeo colocando um gift card na tela. Mas se chegarmos aos 5 mil inscritos, continuem aproveitando o conteúdo do canal KTDARC. E vocês têm exatamente 2 meses para que chegamos a essa marca. Até o próximo vídeo e turururu! E aí E aí E aí